Foi encontrado um player utilizando o novo estilo de luta dos anjos, e também uma suposta teoria de que a Love estaria ganhando finalmente seu despertar na próxima atualização. Assiste esse vídeo até o final pra você entender toda essa loucura, e se você gostar, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. E lembrando, dia 14, que é dia dos namorados lá nos Estados Unidos, no caso daqui a 3 dias, eu vou estar abrindo uma live, porque o jogo pode estar atualizando, então aguardo todos vocês aqui no dia 14. Já ativem o sininho de notificação pra vocês não estarem perdendo a live. Um youtuber lá da gringa acabou flagrando um player utilizando o novo estilo de luta da Divine Art, e além de ele estar com o novo estilo de luta, o level dele estava alterado pra 6 mil e pouco. E muitos de vocês me marcaram nessa publicação lá no Twitter, eu só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado quando vocês encontram essas coisas e me marcam, eu fico muito feliz, véi. E até porque fica da hora, quando eu trago aqui pro vídeo e a gente começa a debater aí nos comentários. Então eu quero estar agradecendo ao Davizinho, ao Pedro, ao Jonatas, ao God King, ao Pedrix Park, ao Ice King, caraca, tem uns caras com o nome King, que loucura. Ao Dark Calvo, ao Cloud, e também ao Talisson que me marcaram nessa publicação. E essa publicação é nada mais nada menos que uma publicação do HyperJ, que é um youtuber lá da gringa, e ele acabou encontrando esse carinha aqui ó, que é o Contagius, eu acho que é isso. Ele é level 600, não 600 não, 6.885 e ele tá com a Angel Art equipada. Como vocês podem ver, essa é a imagem, e na moral, eu não faço ideia de quem seja esse cara, eu não sei se ele é administrador do jogo. Como essa publicação foi algo recente, pelo que eu tô vendo aqui foi publicada ontem, vamos dar uma olhada nos contribuidores do Bloxfruit, se tem alguém com essa skin. Beleza. Tô aqui nos contribuidores, na primeira página pelo visto não tem, na segunda também não, aqui na terceira também não tem ninguém, e por último também não. Cabeças de desenvolvedores também tem o Sol Chafe, né, e nos outros também não tem ninguém com aquela skin. Por fim tem os developers e os donos, né, que é o Hippie Hydra e o My Game. Infelizmente eu não sei quem é esse cara, se ele realmente é um administrador ou não, porém além do estilo de luta da Angel Art, a gente nota que esse cara tem a triple Dark Blade, né. Ele tem até uma tripulação aqui que aparentemente não é uma das maiores tripulações do jogo, pelo menos não que eu tenha visto, né. E pelo que eu tô vendo o nick dele aqui é Contagius, Contagius, alguma coisa assim, vou tentar procurar esse nick no Roblox. Dando uma pesquisada nesse nick, aparece um monte de gente, então pra achar esse cara realmente vai ser complicado. Porque como vocês podem ver, isso pode ser apenas o nick que ele usa em cima, o arroba dele não pode ser esse, nem pode conter esse Contagius, então não tem como a gente saber quem é. É, depois de descer um pouco aqui, aparentemente não apareceu ninguém com a skin desse cara, então realmente pra achar esse ser humano vai ser complicado, véi. Porém, isso pode estar significando que a Angel Art já está dentro do jogo. Comenta aqui o que é que você acha em relação dessa imagem, se é real ou se é fake. Como vocês podem ver, a tradução da fala do youtuber é o quê? Ele ganhou o novo estilo de luta. E dando uma olhada no perfil desse cara, ele não publicou mais nada em relação a isso. Porém, dando uma olhada nas mídias dele, eu acabei lembrando, esse cara tem o costume de postar algumas coisas que são fakes. Eu não sei se é pra informar a galera que isso é fake ou tipo assim, ele posta pra gente acreditar que é real. Porque como vocês podem ver, ele publicou esse negócio aqui, que muita gente me falou que isso é um bug que rola na Fênix, eu só não tenho certeza se realmente é. Mas realmente, aparentemente, não tem nada oficial da Fênix que vai estar ganhando algum tipo de rework ou alguma coisa assim. Outra coisa que ele publicou também foi essa insígnia, que a gente nota que obviamente é falsa, não tem nem o que falar. E também essa imagem do estilo de luta, que na verdade era um jogo dentro do Roblox, que dava pra testar algumas skills desse estilo de luta. Meio que uma fanart, tá ligado? Então isso pode confirmar que essa imagem possivelmente é algo falso. Até porque fazer isso aqui, sem dúvidas, no Photoshop até que é bem tranquilo. Porém, eu não duvidaria que o estilo de luta novo está dentro do jogo. Porém, esse cara aqui não é da administração, não tá no grupo do Bloxfruit, então provavelmente essa imagem aqui realmente deve ser fake. Então esse é o meu veredito final. Se você tem alguma prova de que isso realmente é verídico, manda lá no meu Discord, o link vai estar aí na descrição. E hoje eu acordei com a teoria de um gringo falando sobre o suposto despertar da fruta da Love. Porque já faz muito tempo que esse jogo não ganha nenhum tipo de despertar. Se eu não me engano, o último foi o da Doug, e desde então a gente já não teve mais nenhuma fruta ganhando nada em relação a despertar. Os únicos despertares que vieram realmente depois da Awakening da Doug foi despertar de raça. Mas querendo ou não, não conta como despertar de fruta, então as redes que estão aí dentro do jogo estão meio que inúteis, né? Já que lá só serve pra estar pegando fragmento. Só que agora com o terceiro mar e esse mar novo, que tem um monte de funções novas ali na ilha de Tiki, a gente não precisa mais disso. Então as redes meio que ficaram um pouco inúteis. Eu acho que só serve mais pra galera que quer ficar no rank de top raids do jogo. Só que pra mim, que sou um player casual, que joga pra pegar os itens e tudo mais, não tem mais sentido fazer raid. Então provavelmente junto com a Dragon, tem uma possibilidade da Love tá ganhando um despertar, já que no ano passado ela ganhou um rework no dia dos namorados. E como tem uma fruta que realmente precisa receber um despertar pras raids serem meio que atualizadas. Como a gente viu, o mapa de raids dos Artanha foi atualizado no mês passado e até então a gente não recebeu nada das raids. Provavelmente a gente vai ganhar uma raid nova pra tá despertando uma nova fruta. E por que não não ser a fruta da Love, já que ela é uma fruta muito boa. Sem dúvidas de depois do rework que ela ficou muito boa. Porém, eu acho que ela precisa de algo a mais. E no dia dos namorados, o que se encaixaria perfeitamente pra receber um despertar seria a Love. Então querendo ou não, é uma teoria que faz bastante sentido. Eu vi até um tweet de um cara que tinha publicado uma skill da Love Vedo. Que que é isso aqui? Nossa, mano, que susto, véi. Do nada, mano, uma casa. Só que aí eu me liguei agora que eu invoquei o best friend. Caraca, essa é a skin do cara, véi. Na moral, que susto. Mano, eu fiquei sem entender nada. Eu até pausei o vídeo pra tentar entender o que é que tava acontecendo aqui. Mas, na verdade, essa é a skin do cara, véi. Como assim? Na moral, quem é esse ser humano, véi? Eu não faço ideia. Se você é um dos meus amigos e tá usando essa skin, na moral, comenta aqui quem é esse cara, véi. Mano, que susto. Mas, voltando em relação ao despertar da fruta que eu tava falando que eu vi o vídeo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como vocês podem ver, esse cara aqui chamado T-Craft1614 publicou essas animações. Love V2 da Update 23. Como vocês podem ver, é uma skill bem animada aqui da Love, mano. Na moral, muito bonita, querendo ou não. Porém, eu acho que não seja algo realmente oficial do Blocks Fruit. Pode até ser, mas eu não chutaria que não. Até porque esse cenário aqui de chão aqui, normalmente, quem faz as skills das frutas é o Chafe. E ele não utiliza esse cenário aqui, onde ele faz as frutas. Como vocês podem ver, o criador desse vídeo é esse carinha aqui. Então, provavelmente, deve ter sido fake. Até porque ele não falou que era pro Blocks Fruit. Mas, querendo ou não, foi uma animação bem da hora. E eu acho que isso encaixaria perfeito na Love V2. Comenta aqui se você acha se a Love merece um despertar ou outra fruta merece também. Querendo ou não, tem diversas frutas que merecem despertar, mas seria interessante onde despertar na Love. Até pra trazer as raids de volta à vida dentro do jogo. E essas foram as informações do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. E é isso, mano. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esquece que dia 14, daqui a 3 dias, eu vou estar abrindo uma live que vai ser dia dos namorados. E quem sabe a atualização do Blocks Fruit não possa estar chegando aí, né? Junto com esse dia dos namorados. Mas, bom. É isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu, falou e fui.